A maioria das pessoas que nós conhecemos declaram ter fé, mas fé em que? É preciso ter fé, mas fé na pessoa certa, nas coisas certas. Tem gente que tem fé no amigo, no bem material, tem gente que tem fé num livro, ou nas coisas da vida, ou na sorte. Nós temos que ter fé em Deus, porque se o nosso apoio, se o nosso suporte são as pessoas, as pessoas nos decepcionam, as pessoas vão mentir pra gente, as pessoas vão nos abandonar. E se nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança nas pessoas, nós então vamos nos decepcionar, nos frustrar, e muitas pessoas perdem por causa disso até mesmo a vida. Se nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança nos bens materiais, a traça vai roer, a ferrugem vai destruir, e então nós vamos nos frustrar, nos entristecer, porque as coisas materiais são perecíveis, elas passam. Então a nossa fé tem que ser colocada, a nossa confiança tem que ser em Deus, porque Deus é infalível, ele é, pra ele tudo é possível, ele é o Deus do impossível. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer, Deus é capaz de fazer. E o que as escrituras nos ensinam sobre a fé, porque nesse momento, se prepare, Deus vai falar ao seu coração. A fé, meus irmãos, como diz lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, o justo viverá pela fé. Lá em Atos, no capítulo 26, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor, Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É o próprio Cristo quem nos ensina que a fé, que através da fé que nós temos nele, nós somos santificados. E o que nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3, versículo 28? Que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, nós praticamos as boas obras, mas não para alcançarmos a salvação. Nós praticamos a boa obra por causa da nossa fé em Cristo, por causa do que Ele já fez por nós. Nós já fomos salvos, amém? Essa é uma verdade linda. E o apóstolo Paulo continua a nos ensinar em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé é um dom de Deus e é por causa desse dom que nós temos paz com Deus. Mediante quem? Através de quem? De Jesus Cristo. Por causa de Jesus. Lá em Efésios, na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 16, ele diz assim, Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, é através da nossa fé em Cristo que nos momentos difíceis nós encontramos força e esperança renovada para continuarmos a seguir a nossa jornada cristã. Então, nós precisamos da fé porque ela nos protege das coisas ruins. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nós lemos, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, que não veem. Então, a gente crê naquilo que a gente não vê, mas a gente tem convicção de que Deus é poderoso, de que Deus tem promessas para nós. E é a essas promessas que nós temos que nos apegar no nosso dia a dia, para que nós possamos ter paz, confiança, de que as coisas que acontecem, que o mundo não está nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus. E nós precisamos de ter fé nesse Deus, que Ele é fiel e que Ele é poderoso, e que todas as coisas estão debaixo dos seus olhos, debaixo das suas mãos. E Ele controla toda a história. Amém? Isso tem que consolar o meu coração e o seu coração. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim o apóstolo, que por meio dele tem desfé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a nossa fé e esperança estejam em Deus. Então, a nossa fé e a nossa esperança tem que estar nas pessoas? Não. Tem que estar nos bens materiais? Não. Tem que estar acima de tudo em Deus, para que quando as pessoas nos abandonarem ou não estiverem mais conosco, a gente não vá dizer, olha, a minha vida acabou. Não. A nossa vida não acabou, porque Deus está conosco. É Deus em primeiro lugar. As pessoas são complemento, são coadjuvantes. O ator principal das nossas vidas é Deus. Ele é nosso alvo. Ele é a coisa mais importante das nossas vidas. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, eu e você somos responsáveis por guardar, por cultivar a nossa fé em Cristo. Como? Alimentando as nossas almas através das Escrituras. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te visite com poder e graça. Que a sua fé seja fortalecida nesse momento. E que a sua esperança seja renovada no poder do Espírito Santo, que habita no seu coração, em nome de Jesus. Amém.